Olá, amigos de todo o Brasil, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Ponto 3 aqui na TV Pai Eterno. E o assunto de hoje, nesses dias em que celebramos a rainha e padroeira do Brasil, não podia ser outro, o amor do povo brasileiro à Nossa Senhora. Maria de Nazaré, amada pelo povo de norte a sul do Brasil, em diversos títulos, desde a Senhora de Nazaré, lá no Pará, passando pela Senhora da Abadia, aqui nos rincões de Goiás e de Minas Gerais, da Senhora Mãe de Deus, lá no Rio Grande do Sul, a Mãe do Perpétuo Socorro de tantos santuários nas grandes cidades brasileiras. Mas, sem dúvida, a Mãe Aparecida fala de uma forma especial ao coração do povo brasileiro. E o que será que atrai tanto o povo a ter essa devoção à Mãe de Deus sobre o título de Aparecida? E o que será que temos de aprender com essa devoção? No programa de hoje, muito especial, vamos falar dessa devoção com dois missionários redentoristas que entendem bem de Nossa Senhora Aparecida. Com alegria, recebo virtualmente o arcebispo de Diamantina, Minas Gerais, Dom Darcy José Nicioli. Dom Darcy, bem-vindo à TV Pai Eterno. Diego, que prazer uma vez mais estar aqui com você e também com todos os telespectadores dessa querida TV do Pai Eterno. Muito obrigado, seja bem-vindo. E direto lá do Santuário Nacional de Aparecida, conosco, o diretor da Academia Marial do Santuário Nacional de Aparecida, o padre José Ulisses da Silva. Padre Ulisses, bem-vindo à TV Pai Eterno. Obrigado, irmão Diego. Obrigado pelo convite e a alegria de estar com vocês. E a alegria principalmente de, sendo redentoristas, estarmos assim, irmanados nesse amor imenso que temos pela Senhora Aparecida. Exatamente. É tão interessante a gente falar dessa devoção enquanto missionários redentoristas, sabendo que a presença da congregação redentorista em boa parte do Brasil passa exatamente por esses dois santuários, o Santuário do Divino Pai Eterno aqui em Goiás e do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida em São Paulo. E eu começo, falei aqui desses títulos marianos que são tão queridos em todo o Brasil, eu começo perguntando para o Dom Darcy, que trabalhou tanto tempo no Santuário Nacional, foi reitor do Santuário, foi bispo auxiliar da Academia de Aparecida e conhece bem esse jeito do povo de se aproximar desse Santuário e qual a razão do povo de Deus ter um carinho tão forte pela Mãe de Jesus? Não, Diego, é um mistério. Se nós pensarmos Nossa Senhora Aparecida, que não tem nenhuma beleza plástica no sentido de ser uma obra de arte com requinte, mas ela ser o que é, essa simplicidade de imagem que fala justamente da simplicidade, da humildade da Mãe de Deus. Eu tenho a impressão, Diego, que o arquétipo de Mãe fala muito profundamente no coração dos devotos. O que significa isso? Ora, quem não quer correr para o colo da Mãe numa situação de dificuldade? Ora, então, encontra em Nossa Senhora Aparecida o carinho de Deus, porque Maria é o carinho materno de Deus. Eu entendo que assim seja. E a imagem de Nossa Senhora Aparecida, na sua simplicidade, transmite isto. Como Deus é bondade, como Deus é simplicidade. E desde os primórdios, quando a imagem foi encontrada pelos três santos e benditos pescadores, ali eles encontraram uma esperança. E não é que a pesca foi abundante? Então, quem recorre a Nossa Senhora Aparecida busca a vida e vê em Nossa Senhora Aparecida a fonte da vida, porque ela é grávida de Deus. Acredito que seja isso. E é um grande mistério. É um grande mistério que a gente percebe quando a gente está no santuário, e eu falo até com saudade de visitar o santuário, né? Essa diversidade de pessoas, de classes sociais, de idades, e que todo mundo parece que fica igual diante da imagem de Nossa Senhora, né, Dom Darcy? Olha, não só classes sociais, mas é muito interessante também. Inclusive, manifestações religiosas diferenciadas. Você encontra ali judeus visitando o santuário nacional, você encontra evangélicos visitando o santuário nacional, muçulmanos que têm um respeito muito grande, por Maria, enquanto mãe de Jesus, o povo brasileiro se encontra em Aparecida. Eu sempre costumava dizer, o coração católico do Brasil bate em Aparecida, porque ali está a casa da mãe. E na casa da mãe, todos nós nos encontramos muito bem acolhidos. Padre Ulisses, hoje o senhor está aí no santuário nacional, e está nessa vivência muito próxima do acolhimento dos Romeiros, de todo o Brasil, e que tem essa diversidade de títulos marianos, né? Eu falei aqui no início, a Nossa Senhora de Nazaré, a Nossa Senhora Mãe de Deus, a Nossa Senhora da Abadia. Nós sabemos que todas as nossas senhoras são a mesma Mãe de Deus, José, são títulos que referem-se a Maria. Mas por que Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do Brasil, e por que de norte a sul do Brasil nós encontramos esse carinho por esse título mariano? Irmão Diego, antes de responder a sua pergunta, vou lembrar para você mais um santuário importante, hein? Nossa Senhora da Conceição do Morro, lá de Recife. Não esqueça. É uma paixão, né? Eu também sou encantado com aquele santuário. Santuário. Aliás, em dezembro, vou estar lá, viu? O pessoal de Recife, em dezembro, vou participar da festa esse ano do Morro da Conceição, aí em Recife. Pois não, Padre Lestes. É, viu? Aquela é a posição maior que eu já vi acontecer, e infelizmente esse ano, certamente, não será possível. Mas aquilo que você pergunta, eu acho que Aparecida é um daqueles santuários que nasceram a partir do povo. Ela é a padroeira, ainda que não fosse declarada, ainda que não fosse oficializada, ela é realmente a padroeira de todo o povo brasileiro. Queiramos ou não, entende? Aquilo que D. Darcy suprinhava, é uma pequenina imagem absolutamente insignificante do ponto de vista, entende? De achar uma imagem quebrada, assim, de repente, a significação, digamos assim, quase que a sacramentalidade dessa pequena imagem se manifesta porque é uma mãe que interdém no momento determinado da vida desse povo simples, pobre, como eram aqueles pescadores. O pescador que vivia e sobrevivia a margem do Rio de Paraíba já era uma mescla brasileiro que vinha do índio, que vinha do peixe, que vinha do campo, e, de repente, com aqueles sapatos, numa situação difícil, né? E aí, então, essas imagenzinhas que foram no hospital a intervenção de Deus na vida dos seus filhos. E elas testemunham isso. Testemunham, porque se reúne imediatamente, ao recordar dessa pequena imagem, a primeira basílica que Nossa Senhora cita, foi a casa de um pó, de um simples pescador. Foi a primeira basílica. A partir daí, as capelinhas se somando até chegar a esse imenso santuário, o maior santuário mariano de todo mundo. Então, veja que, quando tinha uma declaração de Nossa Senhora como sendo a padroeira do Brasil, e não mais, mesmo São Pedro que é o canto, continua, mas ele nunca esteve na alma do povo, é realmente alguma coisa que foi simplesmente sacramento, para reconhecer, confirmar algo que já estava na mão. E essa padroeira, ela se relegou com uma vida ocupada com todos nós. Todas as classes, de todas as profissões, todos os cantos do Brasil, quem vem a parecida, eu garanto que você, estende Nossa Senhora, ele sempre recebe de presente uma excelente esperança para a vida. A pessoa volta agradecida e cria aquele movimento muito interessante com a própria peregrina. Ele bem agradece, ele bem pede uma graça, novamente ele volta para agradecer, isso se torna círculo de amor, de prece, de oração. Então, tem muito mais. Agora, tem uma frase muito interessante do Papa Francisco. Se você quiser saber quem é Maria, pergunte aos teólogos. Se você quiser amar Maria, pergunte ao povo. Dom Darcy, olha que frase interessante. Aí eu pergunto para o senhor, é bem diferente o conceito dos teólogos e o do povo de Deus, das nossas comunidades, a respeito de Maria de Nazaré. E tem diferença desses conceitos? E qual é mais correto? O povo pessoal gosta de saber qual que é o conceito mais correto, ou qual que é mais verdadeiro, mais próximo daquilo que Deus espera de nós em nossa relação com Maria? Ah, existe aquilo que nós chamamos assim, o sentido de fé do nosso povo. Esse sentido do fé do nosso povo é a revelação divina também para nós, é sinal da revelação divina. Certamente, pelo menos para mim, entende? Há dois polos importantes para entender Nossa Senhora. O primeiro polo é Jesus Cristo, o filho dela, e a fé que nós temos que desse Jesus estava o verbo divino encarnado. E, por outro lado, esse povo de Deus, com quem Jesus não se relacionou. Jesus não se relacionou com escribas, com teólogos do seu tempo, mas foi do povo. Esses dois polos são importantes porque Nossa Senhora viveu do povo, ela viveu no meio do povo e ela é mãe, principalmente, do povo. Aí, então, irmão Diego, vai havendo, graças a Deus, uma conversão dos teólogos. Ao invés de fazer tantas elucurvações, que aconteceu com a Teotópolis, Maria, a mãe de Deus, mesmo, de repente, eles vão percebendo que, para encontrar o verdadeiro rosto de Maria, eu tenho que olhar no rosto do povo simples, porque Maria foi uma mulher muito simples, que anda numa pequena casa de Nazaré, no meio de uma família, certamente, bastante de um rosto, e ela não deixou de ser povo. Nem por um instante. Se colocamos um manto, colocamos uma coroa, nós fazemos que disfarçamos pela Maria de Nazaré, gente do povo, perto do povo, principalmente, no sentido materno, maravilhoso, que ela tem em nós. Creio que isso é muito importante perceber que, quando nós nos colocamos diante de Nossa Senhora, nós não contemplamos a coroa de manto, nós contemplamos a mãe. Mãe de Jesus, nossa mãe. E é essa, essa mãe que a gente reenvolve. Nesse sentido, a Academia Marial está ajudando a resgatar o povo, essa relação de Maria com o povo. E a relação de Maria com o povo agora está dentro também, é uma missão importante na missão de Nossa Senhora, que é uma missão interpretadora, como foi o Senhor Jesus. Que é uma missão de esperança, que é uma missão de provocar o desejo de sair de certas situações de injustiça. E, digamos assim, carência de direitos existe na vida. E isso, Maria de Nazaré, Maria do povo, ela é, para nós, não só uma implicação, mas ela é, principalmente, uma intercessão. Exato. Eu queria ouvir Dom Darcy também sobre esse assunto, porque o senhor está aí pastoreando comunidades aí dessa região tão linda do estado de Minas Gerais, em que Nossa Senhora, inclusive, é querida, não somente com o título de Aparecida, mas também com outros títulos. E a gente percebe que as pessoas têm essa relação também com a Maria, a mulher, a Maria humana, agraciada por Deus. É, aqui nós conhecemos Maria, os mineiros a conhecem como Senhora da Piedade, né? Que fala, justamente, da sua presença junto de Cristo. E, nesse sentido, eu queria reforçar aquilo que o Padre Ulisses acabou de dizer. Eu digo até, são três as fontes para uma sadia Mariologia, para nós conhecermos Maria profundamente, de uma forma sadia. A primeira é que a devoção sadia à Maria é centrada em Cristo, aquilo que o Padre Ulisses acabou de dizer, porque ela é a mãe de Deus, é bíblico isto, foi Deus quem a quis, como mãe do seu próprio filho. E é bom nós lembrarmos de uma coisa. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela é grávida de Deus. O manto esconde um pouco, mas ela é uma jovem que mostra a pretuberância do ventre de alguém que traz vida dentro de si. E é muito interessante, porque ela é a imagem da Nossa Senhora da Conceição. Uma vez, um padre estrangeiro, que não tinha muito conhecimento da imagem de Nossa Senhora, perguntou, mas gozado, a imagem de Nossa Senhora Aparecida não traz o menino nos braços? Então, nós tínhamos que explicar para ele, olha, Nossa Senhora Aparecida não traz o menino, o menino Jesus nos braços. Ela o traz em seu ventre, porque ela está grávida de Deus, para justamente estar com os braços livres, para nos ter em seus braços. Isso é um mistério da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Isso é um primeiro elemento, então. A sadia devoção à Nossa Senhora Aparecida é centrada em Cristo Jesus, porque não tem sentido falar de Maria, senão referenciada a Cristo. Uma outra fonte para nós termos uma sadia mariologia. É o magistério, aquilo que a igreja ensina. E não é que a igreja ensina que Maria é mãe, que Maria é virgem, quer dizer, amou só a Deus, que Maria é imaculada, que o pecado não a tocou, que Maria é assunta aos céus, quer dizer, Deus a habitou na terra, agora ela habita em Deus, no céu, e prefigura o nosso destino. Todos nós, um dia, estaremos com o Pai, o Filho, o Espírito Santo e Maria, junto com eles no céu, a Trindade Santa. E a terceira fonte, irmão Diego, é justamente a devoção popular, que é cultivada desde os primórdios do cristianismo pelo povo de Deus. Olhe as novenas, olhe os terços, olhe as ladainhas, expressão de fé, que falam de Deus e do carinho de Deus para o seu povo. Então, Nossa Senhora Aparecida não é o carinho de Deus para o povo brasileiro? É isso. Exatamente. E um carinho que a gente percebe, inclusive, em momentos difíceis da história do nosso país, ela está presente, com um sinal da presença de Deus e da bênção de Deus diante do seu povo. E quem conhece a história da devoção sabe disso. Voltamos lá na década de 30 e em outros momentos da nossa história e podemos até falar, recordar o momento histórico do atentado contra a imagem, né? A imagem se despedaça e é reconstruída no momento em que o país, inclusive, estava passando por esse momento de reconstrução. É um sinal forte, irmão Diego, muito forte. A imagem, quando se quebrou em centenas de pedaços, diz, então, a restauradora que o que permaneceu intacto foi as mãos postas. Quer dizer, mesmo nas desventuras da vida, Maria continua intercedendo por nós, rezando a Deus por nós. E o povo vê muito bem isso na imagem de Nossa Senhora Aparecida. Tanto é que vão à Aparecida, se tem necessidade, para pedir. E como são agraciados, também vão para agradecer. Padre Ulisses, o senhor disse agora há pouco da Academia Marial de Aparecida, né? Um departamento, uma ação do Santuário Nacional de Aparecida. Fala pra gente qual o trabalho realizado pela Academia Marial. A Academia Marial, ela, antes de mais nada, reúne, assim, um número significativo de sócios, né? Gente que procura aprofundar cada vez mais esse amor, essa devoção, essa piedade mariana. E, principalmente, procura refletir e descobrir coisas maravilhosas em Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora, irmão Diego, mais do que aquilo, mensagens que pessoas dizem, que ela falou, ela disse, ela é uma mensagem. Nossa Senhora, eu costumo dizer que ela é a copiosa retenção plenamente realizada. Aquilo que nós esperamos, nós temos em Maria, esse testemunho da ação de seu filho na vida da sua mãe, já antes que ela fosse concebida. Então, para nós, Maria é uma esperança já concretizada. E a Academia Marial, ela, então, todo ano realiza o Congresso Mariológico. Nesse Congresso, nós reunimos mais de 300 pessoas, que ali nos debruçamos a ouvir reflexões bonitas sobre Nossa Senhora. Além disso, durante todo o ano, a gente vai alimentando o site da Academia Marial com artigos, com reflexões, né? Realizamos também, todo ano, a gente procura fazer, todo ano, aliás, durante dois anos, um curso de pós-graduação em Mariologia, em quatro pódulos. Nós já formamos duas turmas, principalmente de leigos, veja bem, mulheres e homens leigos que se aprofundaram. Hoje, eles estão lecionando Mariologia, hoje, eles estão dando palestras sobre Nossa Senhora. Por quê? Porque nós desejamos que, a partir da piedade popular, a partir de tudo aquilo que hoje a igreja, a Basílica da Aparecida, eu acho, creio que Dom Darcy vai concordar com a gente, que é um bonito ponto de encontro entre a piedade popular e as celebrações litúrgicas. De repente, a gente tem esse ponto de encontro que nem sempre acontece. Às vezes, a piedade tem que ficar num canto e a liturgia celebrada, por outro lado, aqui, se encontram essas duas vertentes da espiritualidade cristã. Então, nós procuramos aprofundar, através da pós-graduação em Mariologia, nós fazemos em parceria com os de União do Instituto Té, oferecer essa chance às pessoas de poderem conhecer melhor a Maria, dentro do mistério do Cristo, dentro do mistério da igreja. E fazemos também outras atividades, quase todo sábado e domingo, a gente tem uma pequena escola de Maria que oferecemos aos romeiros. São poucos minutos, 20 minutos da meia hora, que a gente faz uma pequena catequese mariana. E agora, então, através das redes sociais, estamos alimentando o tempo todo, entrevistas, artigos, tudo isso, exatamente para que a piedade mariana, ela não seja nem maximalista, em que a gente isola Nossa Senhora num democidismo até perigoso, e nem minimalista, em que a gente esquece Nossa Senhora achando que vai favorecer Jesus. A gente quer que, realmente, tal como aconteceu a revelação, o mistério da encarnação, o mistério da cruz, o mistério da primeira comunidade cristã, essa presença viva, 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 e Nossa Senhora achando o povo, acompanhando o seu povo. Essa é a missão da Academia Marial. Por isso que a Academia Marial entrega toda a obra de evangelização da nossa história nacional. O meu tempo está quase terminando, mas eu quero fazer uma pergunta para cada um. São perguntas diferentes. Então, eu primeiro quero falar aqui com o Dom Darcy, mas porque o Dom Darcy, antes de ser bispo auxiliar de Aparecida, antes de ter sido reitor, antes de ter sido missionário, redentorista, foi romeiro, devoto de Nossa Senhora. E eu quero, Dom Darcy, que o senhor fala, o que o senhor leva dessa experiência de romeiro de Aparecida, de alguém que tem esse carinho tão grande por Nossa Senhora, para a sua vida de fé? A minha vida está ligada à Aparecida muito antes de eu conhecer a cidade de Aparecida. Houve, irmão Diego, uma missão popular dos missionários redentoristas da minha cidade natal de Jacutinga. Eu era o fechador da igreja, que eu tinha a chave da igreja. E quando, então, todo o povo saía, eu fechava a porta da igreja e ficava sozinho dentro da igreja matriz. E os missionários redentoristas construíram, como constroem as missões, o Altar da Graça. E eu me lembro, era adolescente, com 11 anos, se não me engano, eu fui até o altar de Nossa Senhora e pedi a ela que me desse a graça de ser missionário, como aqueles missionários que estavam ali, em Jacutinga. E não é que ela me deu. Eu fui missionário redentorista, padre redentorista, sou bispo redentorista, fui bispo na sua basílica. Então, isso está muito ligado à minha vida, não é? E, digo assim, o meu ministério sacerdotal, em grande parte, foi vivido ali, na casa da mãe, anunciando as maravilhas de Deus pelas mãos carinhosas de Nossa Senhora. Você vê que eu me emociono com isso. E nós com o senhor. É. Aí eu não perco o jeito de ser povo, né? Bispo também se emociona. É verdade. Padro Lisses, o Santuário recebe, Santuário Nacional, 12 milhões, mais ou menos, de romeiros por ano. Queria que o senhor terminasse aqui dizendo qual a mensagem do Santuário de Aparecida para o povo brasileiro neste ano de 2020. Eu vou dar como mensagem, irmão Diego, exatamente aquilo que vai ser o grande tema, está sendo e nós estamos celebrando hoje, então, esse grande tema, que é um convite. Com Maria, em família, revestir-se da palavra. Essa mensagem é importante, eu dizia aos meus colegas, eu acho que Nossa Senhora, ela previu essa pandemia bem antes de nós, porque quando nós escolhemos o tema, nós estávamos pensando no revestimento externo da Basílica, né? Deveria ter acontecido já na Ala Norte, o revestimento feito por Marco Ruppi, não foi possível fazê-lo. Mas, esse tema é importante. Por quê? De repente, através dos meios de comunicação, da Rede Aparecida de Comunicação, a gente chegou às famílias e as famílias começaram a rezar junto conosco. E nós percebemos que a importância de que a palavra de Jesus volte a reinar dentro das casas, dentro das famílias, porque as redes sociais estão, assim, num tsunami de palavras desconexas, perigosas, inclusive, criando até o medo de uma tragédia que pode acontecer na humanidade devido ao mau uso da rede social. Pois bem, com Maria, em família, revestir-se da palavra de Deus. Essa palavra de Deus é Jesus, e esse Jesus vai salvar a sua vida, a sua convivência, no seu corpo, na sua região. Essa palavra de Jesus vai nos reunir de novo com a comunidade cristã, independente dessas intolerâncias ideológicas que têm acontecido, vai nos reunir. A mãe é capaz de reunir os filhos os mais diferentes possíveis. Nesse tempo de pandemia, todos nós estamos vivendo nossas experiências de fé de forma muito diferente. Mas no Brasil, a palavra Romaria sempre remete à Aparecida. É um sonho de milhões de brasileiros, católicos ou não, de conhecer a casa da mãe Aparecida e passar aos pés daquela pequena imagem negra e com ela trocar olhares, dizer um pedido, agradecer, falar de amor, falar de fé. Uma frágil imagem de barro que aponta para o céu e nos indica o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Este ano não foi possível para muitos de nós ir até a Aparecida por conta da pandemia, da mesma forma como não foi possível vir aqui à Trindade. Mas os meios de comunicação nos ajudam a matar essa saudade, mas não é a mesma coisa que estar lá, num lugar sagrado. Mas ficamos com a certeza. A mãe de deuses nossa está sempre conosco, atenta às nossas necessidades, nos ajudando a compreender toda essa complexidade de coisas que estamos vivendo nesses tempos estranhos. E sempre ela está repetindo no nosso ouvido. Façam tudo o que o meu filho vos disser. É assim que a senhora Aparecida abençoa a todos nós. Padre José Ulisses da Silva, do Santuário Nacional de Aparecida, muito obrigado pela participação conosco. Obrigado pelo convite, irmão Diego. Que Nossa Senhora continue abençoando os queridos confrades e todos aqueles que são devotos do Divino Pai Eterno. Amém. Obrigado. E obrigado também, Dom Darcy José, Darcy Bispo Diamantina, pelo testemunho e pela presença. Amém. Gente boa, não há o que temer. Maria é mãe de Deus e nossa, e a mãe nunca nos abandona. Ela é a rainha e padroeira do nosso Brasil. Ah, estamos muito bem escudados. Ela é o perpétuo socorro nosso. Pode confiar. Nós vamos vencer essa. Nossa Senhora Aparecida intercede por nós. A minha bênção a todos vocês. Amém. Muito obrigado. E obrigado a você que esteve conosco até aqui. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.